Olá a todos do canal Hot Notícias, galera, o seguinte, notícia aqui de última hora, notícia de última hora, o participante foi eliminado, desclassificado do BBB 2019 na data de hoje, ok? Dia 12 de janeiro, o que aconteceu foi o seguinte, galera, já falo com vocês, mas não se esquece de se inscrever no canal antes de mais nada, porque mais de 80%, 80% se esquece de se inscrever. Então já se inscreve, precisa ficar ligado nas notícias do BBB 2019 aqui em primeira mão e dos famosos também. Vamos lá, recapitulando o que aconteceu foi o seguinte, a Rede Globo tomou conhecimento nesta data de hoje de alguns fatos relacionados a ele e foram avaliados como inadequados ao perfil dos competidores do programa. O Fábio também não será substituído ao que sabemos até então, a fonte é do G-Show. Não temos aí o motivo real da eliminação do participante, mesmo antes de começar o programa, não temos ainda essa informação até o fechamento dessa matéria, mas assim que tivermos, colocamos um novo vídeo esclarecendo esse pequeno detalhe que é grande na verdade, para vocês poderem saber da informação completa, ok? Então, confirmando aqui, o participante Fábio está eliminado do BBB 2019. Você deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal, não se esquece, porque aqui vocês vão saber tudo em primeira mão o que as pessoas vão postar às 5 da tarde. Nós já colocamos aqui 3 horas, 2 e até 1 hora da tarde no canal. Tá fervendo, notícia?